Nome de três fundadores da América Cris... Pode parar por aí, tá? Peraí, eu ia dizer Cristóvão, o Colombo Vai reprovar nessa prova É isso aí Cheguei com o milho O que eu perdi enquanto tava em Iowa? Um barbeador? Ah, você tá falando do meu bigode E aí, o que achou? Acho que ainda pior do que a sua carteira de corrente A correntinha Pee-wee? Eu amo isso aqui Harry, pode dar uma palavrinha com seu amigo? Já, espera, eu não gostei do seu bigode Obrigada Eu adorei! O quê? Eu falei que adorei Cara, qual é o seu segredo? Olha, o segredo é o apelo Pelo jeito Cresceu enquanto eu tava no casamento do meu primo É em Iowa Olha, respeito Vocês tão brincando comigo, não tão? Eu não sei o que você tá falando Eu não sei o que você tá falando Oi, vocês podem me ajudar com o meu pássaro enquanto... O que é isso na sua cara? Pois bem, uma questão cabeluda É o meu novo bigode, gostou? Posso ser totalmente sincera? Obrigada Amei o bigode O quê? Amei o bigode Amei o bigode Amei o bigode O Otto amou também Onde conseguiu o pássaro? Ele é o mascote da turma, Otto É a minha vez de cuidar dele no fim de semana Ah... Olá, amiguinho O meu nome é... Não toca nele, não Ele não gosta disso Não toca nele Ah, então ele fala Não, ele só pega umas frases e fica repetindo às vezes Otto, fala bigode topzera, Jasper Bigode topzera, Jasper Ah, o bigode topzera Eu vou lá pegar a comida dele no meu carro Eu tenho carteira de motorista Um grave erro Como você conseguiu isso? É verdade Vamos lá, precisamos voltar a estudar O quê? Pra que estudar o passado se a gente tem um papagaio falante e um bigode no presente? Quer saber? Pode ter um bigode no seu futuro Acha que eu consigo? Claro Você pode ter um bigode em Harry Hart e no Kid Danger Olha, se eu tivesse um bigode eu seria o Man Danger Até arrepiei Não é? Ei, fica quieto Por quê? Porque não quero que a Piper entre aqui e escute vocês dizendo que o Harry é o Kid Danger 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 Viu? Era isso aí que eu não queria Simplesmente aconteceu Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes Harry e o Kid Danger Diga! Tô com a parte! Ah, minha bota! Ah! O Sequestro de Otto Harry é o Kid Danger Harry é o Kid Danger Por que você falou pro Otto que eu sou o Kid Danger? É, não foi uma boa ideia, Charlotte Mas foi sem querer Eu tava falando pra vocês pararem de dizer que ele é o Kid Danger Harry é o Kid Danger Harry é o Kid Danger Temos um problema E eu tenho uma solução Foi mal, Otto A culpa é da Charlotte Não! Não podemos matar o Otto Não é culpa dele É É culpa sua Por isso que eu disse que a culpa é da Charlotte Olha só Vemos de quem é a culpa depois Sua Nesse momento Temos que lidar com o fato de que a Piper pode entrar aqui e ouvir Harry é o Kid Danger Tá, eu tive uma ideia Se liga Você vai lá pra fora e enrola a Piper o máximo que puder O quê? Mas como eu vou fazer isso? Ah, eu sei lá Diz que você perdeu seu aparelho Precisa encontrar ele Eu não uso o aparelho Meus dentes são perfeitos Eu perdi o meu semana passada E usei clipes de papel Funcionou do mesmo jeito Eu não vou dizer que perdi meu aparelho É uma péssima desculpa Eu não ligo, Charlotte Inventa outra coisa Fala o que você quiser, tá? Você é espertinha Pensa em alguma coisa Vai, 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 vai Ei, me ajuda a levar esse alfixo pra dentro? Ah, você não pode entrar Por que não? Porque Eu Perdi meu aparelho E preciso que me ajude a encontrar Mas seus dentes são perfeitos Eu sei Porque Eu uso o aparelho E eu perdi ele E agora Meus dentes estão doendo Ah Então Tem que me ajudar a achar agora E por que não usa um clipe Coisa de menina Sério Coisa de menina Ah Coisa de menina Vamos esconder o Otto lá em cima Pra gente poder bolar um plano Mas o que eu digo Quando a Piper entrar E o Otto não estiver aqui Ah Diz que alguém entrou e levou ele Isso Aí, onde é que você vai? Eu tive uma ótima ideia, Harry Harry, eu fiz dentro Harry, eu fiz dentro Ah, tá Eu já sei disso, Otto Vê se fecha esse bico Por que foi isso? Eu não sei Mas acho que vim meu aparelho nesse arbusto O que que você fez? Ah, eu joguei uma planta pelo vidro da porta Por que? Pra fazer esse lugar Parece uma cena de crime perfeita De nada Agora me acerta Bem no rosto Ué, por que que eu te acertaria no rosto? Porque quando a polícia chegar Eu quero que eles pensem Que eu entrei numa luta Não vão acreditar Que alguém com bigode Eu fui um covarde Olha, você tem razão É, eu tenho Agora me acerta Bem no rosto O que foi isso? Nada, nada não Só continua procurando Eu achei Achou o que? Seu aparelho Ah, é Ok, obrigada Espera o que? Está bem aqui Nossa Eu Nem acredito Coloca ele É o que? Coloca o seu aparelho Disse que seus dentes estavam doendo Estava precisando do aparelho Urgente Então coloca Coisa de menina Sério? Coisa de menina Coisa de menina Tá legal Lá vamos nós Agora sim Perfeito Ai meu O que aconteceu? Eu tentei impedi-los Quem? Os invasores Que invasores? Cadê o Otto? Eles levaram Mas não sem luta Como você pode ver Pelo meu rosto Cadê o Harry? Ele ficou assustado E subiu lá pra cima Claro que fugiu Eu vou lá ver como ele está Tá ligando pra quem? Pra polícia Essa é obviamente Uma cena de crime É uma cena de crime perfeita Não é? Não se mexe Não se mexe Eu tô tentando tirar isso Tô tentando tirar Você quer que saia ou não? Vai logo tem o fogo da minha boca Então vai Relaxa, tá legal? Anda logo Só esses seus dentes São perfeitos mesmo Eu sei Todo mundo me elogia Aí, pare de se beijar Temos um problema lá embaixo O quê? Não tava beijando ele Só tava tentando tirar Essa coisa da boca da Charlotte É, a Piper me fez colocar E agora não quer sair Olha o estúgio do meu aparelho Onde acharam ele? Isso é seu aparelho? Se estava nesse estúgio É, sim Então, de certo modo Você tá me beijando Eca 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 Fala aí Cadê o outro? É o outro Então, cara A gente tá com um probleminha aqui Falava que o Jasper Tá de bigode agora Deixa eu ver Tá, Jasper Vem cá Olha isso Que bigode irado Tá de brincadeira Joss Vem ver o bigode do Jasper Tá irado Tá bonito? É Essa é uma Pela por tiro de boca O mundo todo enlouqueceu Enlouqueceu por esse bigode Você foi promovido, amigo Isso Então, daqui a pouco A gente vê mais um pouquinho Do bigode do Jasper E é claro que vamos Mas agora a gente tem um problema Porque o papagaio da Piper Fica repetindo Que eu sou o Kid Danger Então eu guardei ele no armário Senão toda a sua ouviu Vai saber disso Parece que você tá com problemas É, é E olha só o que eu tô pensando Eu vou numa pet shop E procuro um pássaro Que seja igualzinho a esse É, essa é fraca Ok Você precisa De um clone do pássaro Oi? Pode clonar um pássaro? Ele pode clonar Precisa de uma pena? É Só uma pena A gente arruma Ótimo Você arruma uma pena O Chos clona um pássaro novo Que não serve de nada Acabamos com o antigo Trocamos pelo novo Parapum, parapol Eu, o Chos e o Jasper Vamos jogar beisebol Então a gente não vai sumir com o antigo Tanto fez, tanto faz Só traz uma pena Não é tanto faz Tanto faz, tanto fez Tanto fez, tanto faz Só traz uma pena Anda logo, rapaz Tá bom É fácil, vou pegar a pena Harry Ele gosta mesmo de falar isso É Oi, Pipe Oi A polícia está lá embaixo Querem falar com você e o Harry Beleza, a gente já está descendo Vamos indo Show de bola Eu estou empolgado É Arranca uma pena Alguém disse alguma coisa? Ah, eu disse que Harry gosta de tender É isso aí mesmo Minha mãe já disse pra não comer isso Tá legal, Arthur Você não vai usar todas as suas penas, o ar Eu só preciso De uma E aí eu peguei a lâmina do ninja que pega pássaros no ar e ia jogar de volta pra ele Demais Eu tenho um código Eu não faço isso Eu sou tipo o Batman Se o Batman usasse bigode E o que você fez durante isso tudo? Eu estava lá em cima Escondido? Não Chorando? Não Escreve aí chorando Henrique estava chorando Peraí O que é isso? Estou tirando algumas selfies sofridas Como assim selfies sofridas? São fotos tristes em mim solitárias porque alguém roubou o meu pássaro Postei na internet pra me darem atenção Ah E funciona? Ah, pode apostar Olha quantas mensagens de consolação eu recebi Olha, quantas carinhas tristes Claro que tem Olha como eu estou triste Oi, Pablo Sherry Esse é o nosso desenhista profissional Preciso que você e seu amigo covarde descrevam exatamente como era o suspeito Eu não acho que ele tenha visto Esse cara aqui correu bem rápido Ah, pode parar Não foi assim não, tá? Porque, na verdade, eu não corri tão rápido Tá legal? Então eu garanto que eu vi a cara do suspeito E eu sei exatamente como o suspeito era Você sabe? Aham Eu sei Então diga ao Pablo exatamente como ele era Olha, eu não sei se diria exatamente Você disse exatamente Eu disse? Com ênfase Ah Então eu vou descrever ao Pablo exatamente como ele era Muito intimidador esse Pablo E aí o olho esquerdo dele era castanho E o olho direito também era castanho E o rosto dele era assim mesmo Anda, vamos ver, Pablo Foi esse? O cara que pegou o pássaro? Pega esse cara Ei, quem é essa? Ah, é minha amiga Charlotte É, oi, tenho que ir Não tão rápido, Carla Se esse for o seu verdadeiro nome Ele não é Não é ela Uma vigília coletiva está acontecendo esta noite em Swellville Tudo graças ao Otto O amado papagaio de uma turma do colégio de Swellville Otto foi levado hoje cedo por este homem É isso mesmo, Mary Um porta-voz da polícia nos ligou e disse Ei, espera, esse cara é familiar Vamos agora ao vivo direto da vigília com Brian Bender Ah, eu conheço ele É o Brian Do jornal Onde eu trabalho Obrigado, Mary Eu estou aqui com a Piper Hart Que está triste Não é sobre mim, Brian É sobre o Otto E eu abri uma conta para cochear a festa de luto Estamos aceitando doações Isso é muito corajoso Eu sei Mas a boa notícia é que a polícia diz Que uma cobra treinada farejadora de pássaros Está sendo trazida para este local Para ajudar a encontrar o Otto Calma, é isso mesmo? É É, garoto Uma cobra farejadora especial está a caminho E a polícia diz que ela seguirá o cheiro do Otto E vai levá-los aonde quer que o suspeito o tenha escondido É Ah Legal Ótimo Eu vou ficar aqui, então Eu sou o Brian O melhor repórter com a equipe de notícias da cidade Eu gostaria de mandar um abraço a Mary Do jornal Onde eu trabalho Oi Qual é, qual é, qual é, qual é Atende, atende, atende Oi, Harry E aí Então, o Schwartz já clonou o Otto? Ah, assegura aí Estamos perto Eu acho que sim Ele acha que está quase Beleza Então fala para o Schwartz se apressar Porque tem uma cobra farejadora vindo para cá E ela vai achar o Otto no meu armário E todo mundo vai ouvir que O sequestro do Otto é mentira E Olha, ele já parou de dizer que Harry, eu queria ir em danger Qual é Por que não leva o Otto para fora Antes que a cobra farejadora chegue aí? Porque a minha casa está cercada de gente Segurando celulares com fotos de velas E fazendo doações para a conta da festa de luta da Piper Eu preciso do pássaro novo Harry disse para se apressar e clonar outro Otto Ok Quando você diz para me apressar É aí que o erro acontece Mas é seguro, né? Já clonou coisas antes É, eu já clonei eu mesmo Quer dizer Eu mesmo Já clonei Outras coisas Que não eram meus Schwartz, você já se clonou? É Não É, o jeito que você fala Não Me faz pensar que você já se clonou É, eu estou pensando isso também Pois é Esse não longo faz parecer que ele está mentindo, né? Concordo O não curto é sempre verdade O não longo Não necessariamente Que bom que o clone está pronto Vamos conferir? Olha só Uauzinho ao Otto É, essa é a ideia, mocinha Ei, ele é idêntico em tudo mesmo? Hum Quase tudo Exceto que ele não aprendeu a dizer Harry é o Kid Danger Harry é o Kid Danger Harry é o Kid Danger Parabéns, mocinha E quanto tempo levou pra crescer esse bigode maneiro? Ah, uns quatro dias Quatro dias? Só isso? Eu estava em Anhoa Ah, faz sentido Tá todo mundo pronto pra uma cobra farejadora de pássaros? Vambora, gente A cobra farejadora já chegou É, a gente teve um probleminha com o primeiro clone Nossa, mas o segundo já está pronto e estamos saindo Tá, peraí, mas qual foi o problema com o primeiro clone? Schwartz disse Harry é o Kid Danger na frente dele Harry é o Kid Danger 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 Não, 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 desliga, não, pera Eu disse Tá todo mundo pronto pra uma cobra farejadora de pássaros? Harry é o Kid Danger Não, 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 não Não está pronto ainda, mas aqui está o seu pássaro. É, vai servir. Ok, ok, para, para. Qual é o problema? O problema é que você está me enrolando faz dez minutos. Vai usar essa cobra para procurar o Otto ou não? Vou. Vou soltar ela. Depois da dancinha. Não, sim, não brinca. Ute essa cobra escópida para achar o Otto. Qual é o seu problema? Beleza, pessoal. O herói chegou. Podem abrir a roda. Aí, olha, o Capitão Matt. E trouxe o Otto real. Encontra o Otto. Com certeza, garotinha. Aqui está ele. O que ficou com ele? Parece que saiu do microondas ou algo assim. Olha, foi o seguinte, os sequestradores que pegaram ele não o trataram muito bem. Mas, quando eu achei os caras, eu dei uma lição neles! Eu dei uma baita lição neles! O Otto voltou, pessoal! Otto! 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 Capitão Matt! 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 Cap Vamos ouvir o que os jurados têm a dizer. Não está bom. Está borrachando. Eles não fecham o bico. Não estou ouvindo a TV. É, meu sotaque é engraçado. Jasper, pode aumentar o volume? Deixa comigo. Tive uma ideia melhor. Abaixar o volume dos pássaros para sempre. Você é um acidente? Arrancou o meu bigode. Você arrancou o meu bigode. Foi um acidente. Ela empurrou a minha mão. Por que fez isso? É, pelo menos os pássaros pararam. Pelo menos os pássaros pararam. Pelo menos os pássaros pararam. Os pássaros pararam. Pelo menos os pássaros pararam. Os pássaros pararam. Os pássaros pararam. Me traga o quê? Me laja. Pode ser eu, por mim? Mas eu não quero mais uma vez. E aí E aí E aí Fechado. Por que a gente sempre fica a noite toda quando vai no churrasco do bagunça? E por que sempre compram a camiseta? E por que sempre compram antes de comermos? Pergunta melhor. Por que o Ray sempre surta com carne e ameaça demitir aquele que sair mais cedo? Ou aquele que tenta pedir uma salada, Piper. Foi um sanduíche de carne de porco com repolho. Se tem alface, é salada. É isso aí mesmo. Salada é para os fracos. Ai, mas alguém pulou uma garota ainda agora? Quando? Estou zuando por causa da carne. Nem enxergo nada. Olha. Bem ali, ó. Será que ela caiu? Eu disse. Eu disse para vocês. Aqui por quê? O que você quer? Eu estou procurando o Capitão Man. Capitão Man? Em uma loja de tralhas? Isso é loucura. É? Não é, gente? É. Brincalhona, né? É. Vai pegar o apagador de memória. Eu também não. Vocês acham isso engraçado? Não! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Acham, né? Continuem rindo e vão ver o que acontece. Opa, peraí. Não me machuque. Não me machuque. Eu preciso achar o Capitão Man. E eu não vou me soltar até conseguir. Ah, olha só, amiguinha. Me desculpa, mas obviamente nenhum de nós é o Capitão Man. Tipo, olha pra gente. Bom, assim... Eu podia ser o Capitão Man. Pois é, mas você não é o Capitão Man. Só tô dizendo que se algum de nós aqui fosse o Capitão Man, esse alguém seria... Eu? Não. Eu sei, claro. Para de falar bobagem, chumas. Calma aí, pera! Não faz isso, cara. Peraí. Por que acha que o Capitão Man passaria em frente a essa loja aqui? Alguém na internet traçou a localização de todas as missões do Capitão Man, dividiu pelo tempo de resposta e usou o Doodle Maps, determinando que ele deve morar em algum lugar perto dessa loja. O quê? Mas que conversa! Sim, o que é isso? Que absurdo! É uma bobagem tão grande! Cadê aquele apagador de memória? Opa, opa, peraí. Se precisar falar com o Capitão Man, por que não liga pra linha dele? Eu não posso. Claro que pode. É, tem quatro horas. Todos podem. Eu não tenho telefone, ok? Sou uma sem telefone. Coitadinha. A carência de telefone é... um grande problema aqui em sua oficidade. É, é verdade. Pois é. Tem razão. É muito triste. É realmente muito triste. Nos conte como aconteceu. Meu nome é Lula Helena Chapa da Silva. Hum, eu vou te chamar de Temer. Me chama de Chapa. Tá bom. Eu já tive telefone. Foi o meu primeiro. Ele era lindo. E eu o amava. Ainda me lembro do meu primeiro telefone. Meu telefone e eu andávamos sempre juntos. E éramos muito felizes. Aí, um garoto pegou ele. Disse que era pra fazer videochamada com um cachorrinho. Eu acreditei nele. Eu era... muito jovem. E quando foi isso? Mês passado. Não tem tanto tempo. Pois é. Mês passado. Desde então, eu ando de cidade em cidade. Procurando. El chico que robou mi phone. O quê? Ah, o garoto que pegou meu telefone. Fica mais legal em espanhol. É bem bonito mesmo. Eu sei. Poxa, tudo isso é tão horrível. Boa sorte pra achar o seu pirulito, Temer. Ah, meu nome é Chapa. Tá bom, não esquece a corrente. Tchau. Não, não. Resolvido. Ai, quem aí tá afim de comer mais um churrasco? Meu, me dá cinco minutos pra eu me lavar. Eu não vou sair daqui até falar com o capitão mesmo. Não dá pra deixar essa garota acorrentada na loja o tempo todo. Ela já vai sair. Qual é? Abre o olho, ela tá chamando atenção. Ah, para. Ninguém, Swellville, vai se importar com essa garota e o telefone. Swellville se importa com esta garota e o telefone dela. Uau. Primeira vez na vida que eu me engano sobre alguma coisa. Ah, é, tomou uma atitude. O Peter disse, não, não saíram de boca. Mas, sim. Tá, 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 tá. Ao jornal. Toda Swellville está dando apoio à Lula Helena Chapa da Silva, cujo telefone foi levado por um garoto. E lá se foi. Da KLVY, a própria Mary Gaperman fez até um voto de silêncio, prometendo não falar até o Capitão Mann concordar em ajudar a localizar o ladrão. É isso mesmo, Trent. Mary, você não deveria falar. E não vou. Até o telefone ser achado. Voto de silêncio. Santos biscoitinhos, Mary. Às vezes eu acho que você... A história não vai parar. Você devia ajudá-la. Não. Super-heróis não se importam com telefones sumidos. Acho que o Kid Danger se importa. Obrigado, Mary. E boa sorte com esse voto. Estou aqui com o Kid Danger, que se importa. Com certeza, Brian. E onde está o Capitão Mann? Não sei, não. Acho que ele não se importa. Me dá uma torrada queimada. O quê? É o quê? É o quê? É o quê? Torrada queimada! Kid Danger, você se comprometeu a ajudar essa garotinha a achar o telefone custe o que custar. É verdade. Então nos conte. Como é o seu domingo perfeito? Poxa, boa pergunta, Brian. Então, eu gosto de pedir um lanche. Herói chegando, herói chegando. Tempo, 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 tempo. Oi, oi, como é que vai? Como é que vai? Estou dentro. Desculpa o atraso. Eu estava impedindo um meteoro de destruir a Terra. O que vocês podem ver pela minha cara? Está fedendo a torrada queimada. Bom, esse é o cheiro dos meteoros. Olha, dessa vez não como. É, você não estava lá, não é? Está passando vergonha em rede nacional. Capitão Mann, vai se comprometer aqui agora para ajudar essa garota a achar o telefone dela? Brian, eu cometeria um crime para ajudar essa garota a achar o telefone. Então, comete. Para você ver o compromisso. Cara, isso é torrada queimada. Não é não. É um pedaço de meteoro. Quer saber? Eu vou para casa, valeu. Está indo aonde? Está indo por quê? Está com medo dos fatos? Hein? Está com medo da ciência? Não sabia que se come meteoro? Fato espacial. Meteoros podem ser fatiados. Game of Telefones Ai, o que está fazendo? Me acorrentando a torre do tubo, que nem aquela garota na bugigangas. Vou ficar aqui até o Ray atender a minha lista de exigências. Estava falando com o Shuoza. Não ligo para o que está fazendo. O Ray vai se importar, porque se eu ficar... Ok, sabe que abacaxis são ótimos, porém muito duros para descascar. É o que eu diga. Tem que haver um jeito melhor. Tem sim. Tem umas lojas que vendem os descascadores e... A única solução possível, Charlotte, é fazer enxerto de abacaxi com banana para ter um... abacanana. Alguém sabe onde o Ray está? Ah, essa corrente está me apertando. Ray e Harry estão lá na bugigangas. Localizaram um ladrão de caixas que os bombardeou com purpurina ao mês. Para quê? Bom, ele é amigo de muitos outros ladrões pela cidade. Acham que ele pode saber alguma coisa sobre o celular da chapa. Ok. É melhor eles correrem, porque eu tenho uma lista de exigências. Querem ouvir? Não. Não, eu não quero. Exigência número um. Eu exijo ser ouvido. Desnecessário. Ah, minha calça. Foi boa, né? É. Me diga o que você sabe. Me diga o que você sabe. E aí ela disse, eu não sou sua advogada, eu sou sua mulher. Estou aqui. Mas diz aí. É. Eu sei que não me trouxe aqui só para contar essas piadinhas sem graças, né? Boa, pergunta mesmo. Muito correto. Essa garotinha perdeu o cachorro em uma piscina de bolinhas ou coisa do tipo. Foi o meu telefone. E ele foi levado. Ele não estava prestando atenção quando eu contei a história? Ele costuma se distrair quando o nome dele não é mencionado. Não é verdade, Capitão Man? O que foi? Eu me distraí. Então, eu só estava explicando para a nossa amiga, Capitão Man, que o Brandon aqui tem uns contatos, Capitão Man, e ele pode saber onde está o telefone dela, Capitão Man. Hum, é, então, sabe de algum cachorro perdido? Capitão Man é um telefone. Hum, telefone. Foi mal, eu não trabalho com telefones. Isso é para manés. Tem razão. Mas eu compro telefones que os manés levaram. Ah. E eu acho que sei quem pegou o dela. Onde ele está? Eu não posso só te dizer, tá? Tem um código entre ladrões. A gente não dá um telefone um do outro para estranhos. Mas beleza, eu vou te falar. 555-0069 por que nenhum de vocês está anotando. Anota aí. Tá bom, eu vou recomeçar. É 5, 5, 5, 0, 0, 6, 9, e ainda não tem ninguém anotando. Vai anotar, capitão mesmo. Anota aí, garota. Ok. Enquanto jogavam cartas, eu marquei um encontro para comprar o telefone roubado. Boa. Bati, manéis! Valeu! Valeu, então, gente. Tá, e quando o cara dos telefones vai chegar aqui? Ele disse que não vai trazer o telefone roubado para dentro da cidade, então ele quer um encontro naquela área deserta entre Swellville e Neighborville. Na terra de ninguém? Esperto! Não tem lei na terra de ninguém, então vale tudo. Peraí, como sabe da terra de ninguém? Ah, eu costumava vender salveiros falsificados do capitão Mel. Faturei! Ainda tenho alguns, se vocês estiverem interessados. Eu sou o Don. Eu sou o Don. Ah, eu gostei. Eu quero. Eu dou pra você. Me dá aqui. Ah, qual é? É um produto não licenciado. Vai pra lixeira dos falsificados. Eu sou o Don. Mande ver? Faturei com elas também. Ah, vamos pra casa. Que isso? Abaixa! Estamos escondidos há dois minutos inteiros. Que tédio. Oh! Eu me acorrentei naquela porta por cinco dias. Você não aguenta dois minutos? Meu tempo é muito mais valioso que o seu. Dois minutos meus equivalem a dez dias seus. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Você já viu com o seu rosto? Seríssimo. Isso por acaso. É um dia. Gente vindo. Se abaixa, se abaixa. Mota, mota, mota. Mota, mota, mota. É ele? Foi esse moço que pegou seu telefone? Eu não sei dizer. Pra mim é o bastante. Vamos acabar com ele e ir pra casa. Peraí, 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 peraí. Pra garantir, vamos olhar mais de perto. Tem mais alguém aqui. Abaixa, abaixa, mô do abusto. Alguém me tira dessa cadeirinha. Eu conheço essa voz. Eu? Criação? Criação. Criação. Eu ia dizer criação. Tá bom. Vamos logo com isso. Já passou da hora de dormir. E eu tô ficando mal-humorado. Quem é esse homem, bebê? Ele não é homem. É o crianção. E não me chama de bebê. Se não agir que nem um bebê, eu não faço isso. Bebê. Ela acabou contigo nessa resposta. Não acabou comigo nada. Eu acabei bonito. Se liga, garota. Nem vem. Aceita que dói menos. Não aceito. Criação, você deixou o seu copinho no meu automóvel. Traga ele pra cá. Eu conheço essa voz. É, é o... Doutor Mignac. O Doutor Mignac. Doutor Mignac. Me dá isso aqui. Ora, ora, crianção. Seja um melzinho. É. Ou vai ficar de castigo um tempo. Olha só. O vilão do tempo e o apicultor. Não tô entendendo. Por que todos os vilões querem seu telefone? Eu não sei. Você é o mensageiro, eu presumo. Sim, senhor. Você trouxe o que? Combinamos? Tá bem aqui. Trouxe o dinheiro? É uma lixeira não licenciada. Agora é hora de acabar com eles. Peraí, peraí, peraí. Fica aqui com a gente pra ver se mais algum vilão aparece. Alguém pode assinar aqui, por favor? Ah, eu assino. Ih, foi mal. Eu preciso que um adulto assine. Toda vez é a mesma coisa. Eu posso assinar como adulto responsável, mas primeiro preciso fazer pipi. Está bem, mas vá voando. É, faz xixi naqueles arbustos. Por favor, desvinha o olhar, pessoal, enquanto eu enrigo o deserto com o meu... Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite. Beleza. É só entregar o tubo pra gente que ninguém se machuca. Ei, ei, ei. Não precisa me machucar. Eu sou só um mensageiro. Atira nele. Não, não atira no mensageiro. Eu só quero que devolvam o meu telefone. Do que você está falhando? É, pode ser mais específico. O telefone dela está no tubo. E nós o queremos. Agora, esperem só um segundo. Não tem telefone no tubo. É, anda, mostra. Este é o projeto da arma ômega que vai destruir o capitão... Man. Bom, agora eu quero esse projeto. Eu queria esse projeto também. Ainda quero meu telefone. Se vier, vai receber. E eu estou falando de... De tomar uma surra. Uma tremenda sova. Tomar uma coça. Tomar um chega pra lá. Não essa noite, Miniac. Prepare-se para comer o cheeseburger e o cheese salada. América! Me larga! Me solta! Não sou eu. Os agustos estão presos. Qual é? Ora, ora, ora. Parece que finalmente temos o Capitão Man e o Kid Danger. Bem na posição que queremos. Já era teu. Vamos destruí-los feito um enxame. Sim. Mas primeiro, vamos fazer vídeos nossos... Dando tapinhas na cara deles. Isso é a minha vez. O que é que é isso? De novo, meu aluno. Deixa eu gravar. Pega o cúmulo. Eu não consigo. Eu estou tentando. Talvez eu consiga. Estão no nosso cúmulo. Essa ficou boa. Não desperdiça a minha serpentina em spray. Serpentina em spray? É que é comum, é sem graça. É verdade, é sem graça. Não é verdade? É isso. É isso. Vai lá, vai lá. Eu não consigo mear. Girando, girando, girando. Girando, girando. Gira, bora. Gira, gira. Ai, gira, gira. Ai, gira, gira. Ai, gira, gira. Ai, gira, não faz isso. Para, 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 por isso. Vamos embora. Gira, gira. Dá licença. Tem alguém aqui tentando comprar um telefone roubado? Meu telefone. Me devolve meu telefone. Vem à volta. Para, para, para com isso. Oh, seu marezão do tempo, faz alguma coisa. Use essa arma para alguma coisa. Não, não, para. Não. Boa pontaria, Tex. É chapa. É uma expressão. Relaxa, Temer. Opa, o que é isso? Calma. Opa, calma. Aí. Tira uma foto minha debochando da cara do crianção. É engraçado e desrespeitoso. Ela não tem telefone, cara. Ah, é verdade. Esqueci. Vocês realmente ajudaram muito. A gente se vê. De onde veio essa bolsa? Aonde você vai, Temer? Aonde você vai, chapa? Eu vou procurar o garoto que levou meu telefone. E vai a pé atrás dele? Vou. Assim, olha só. Pode estar em qualquer lugar agora. Então, qualquer lugar é para onde eu vou. Então, tá. É, tá legal então. Isso não fez sentido, né? Fez, não. Eu também achei. Toque novo? Ah, é, desculpa. Não, 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 espera. Até que é legal. Ah. É só ligar de novo. Ah, é. Boa ideia. Valeu. Ligando para o Kid Danger. Ligando para a Kim Danvers. O quê? Não, 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 não. Oi, estranho. Eu nunca pensei que você fosse me ligar de novo. E nem eu. Ei, o Chuoso já combinou aquele abacaxi com banana? Já, mas se fosse você, não provaria. É, aquela mosca entrou e a transformou em uma aberração da natureza. Traz para cá, eu quero ver. Tira essas correntes e pega com as suas próprias mãos. Não, eu vou ficar aqui até o Ray atender minhas exigências. Não tem nada que possa fazer para eu sair. Eita! O que entendeu do projeto, Chuos? Aquela arma pode mesmo me destruir? Eu não sei do que eles estavam falando. O projeto não é de uma arma ômega, é de uma torradeira. Espera aí, uma torradeira pode te destruir? Eu não sei. Mas amanhã, vou destruir todas as torradeiras de Swellville só por segurança. Tem uma espécie de mancha estranha bem aqui. Então, minhas exigências. Eu exijo que me deixe terminar a minha frase. E aí, como foi o encontro com a Kim Danvers ontem? Ah, foi péssimo. É sério? Eu vou adeletar o número dela agora, porque eu nunca mais vou ligar para a Kim Danvers de novo. Ligando para a Kim Danvers de novo. Não, 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 não. Oi! Oi, Kim! De novo. Eu já te ligo. Ah! Quanto tempo mais vamos ficar presos nessa porcaria de elevador? Eu não sei. Mas, já que a gente está aqui, vamos fazer o que todos fazem quando estão presos. É lembrar momentos hilários? É isso aí. Ok, eu começo. Lembra daquela vez que fomos ao Havaí e nossa família foi ameaçada pelos... Olha só isso. Acho que a gente não precisa mais ficar sentado lembrando de histórias. Ótimo. É. Caindo poeira? Deve ser só a gente topeira. Deve ser só a gente topeira. Gente topeira não existe. Existem sim. Estiveram lá em casa. Fala sério. Vai me dizer que não lembra qual é? É sério. Eles estiveram. Tem gente topeira em toda parte. Tem que sair daqui. Ah, acho que tem. Tem. Está na hora de fazer um guacamole. Ah! Olha, outra bobona do chão. Tá bom, tá bom. Você está sonâmbula digitando. Então você pode sair e passear. Te amo. Tchau, tchau. Volto já. Beijo, A.S. Como eu perdi isso? Estava sonâmbula digitando. E o que mais eu perdi? Sonâmbula digitando? Não. Antes de descobrir que você é o Kid Danger. O que mais eu perdi? Olha, perdeu bastante. Me conte tudo. Podemos? Vamos estourar umas bolas e combater o crime. Manda ver. Toma, avante! Jum, jum, jum! Pra lua, lua, lua! Fábrica de mel, sua ouvida. Querida, cheguei! Ai, cara, eu comi muito sorvete de iogurte. Dá licença. Bom dia pra você, é bom dia pra você. Olá, vilão do tempo. Tarde demais, Capitão Man. Estamos indo para o espaço. Isso é muito legal. Caramba! Solta! Aconteceu de novo. Tá fazendo isso pra chamar a atenção? Tô. Não, 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 é melhor não. Tô. Tô. Tô, não, 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 não. Ah, joga, joga, joga! Ah! Pânico total. Eu tô bem! Não antes, não. Segura! Ai, caramba! Eu tô bem Foi bastante Tô surpreso por ter sobrevivido Tô surpresa de mamãe e papai nunca terem descoberto Então, Piper, eu sou muito bom com mentiras Dá pra gente falar sobre isso depois? Por favor? Tipo quando eu voltar depois da competição de beatbox do Jasper Hum, pensei que fosse uma competição de tirolês O que é isso? É um alarme Alarme pra quê? Bolinhos Que cheiro é esse? É a Piper O quê? Ela não toma banho há uma semana Isso é mentira! Não posso falar, tô pelado A Charlotte e eu somos namorado e namorada Eu preciso ir lá fora pra sentir um cheiro A Charlotte arrancou o meu braço verdadeiro Quanto vocês dormiram, né? Ah, não, 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 não Não, a gente não dormiu Tem um fantasma dentro desse aspirador Tô tão surpreso quanto vocês Ah, entendi Não era verdade O quê? Comprou o quê? Hum? Comprou o quê? Maquiagem E onde que está? Beleza, então, não tá comigo porque eu vi uma pessoa muito feia na rua e eu dei pra ela a minha maquiagem porque ela era feia É o nosso garoto Você é um mentiroso terrível É Era engraçado, vai Hilário Alerta Chamada de emergência Vou ver Harry, rápido Temos uma emergência Uma chamada, nós sabemos Bom, que eu saiba, perguntar não ofende Ah, tá bom, cara Mas chega e estoura E aí, vazar Foram muitas rimas boas de transformação, não foram? Ah, é verdade É verdade Impediremos um crime sombrio No aeroporto de Swellville Uou, peraí, vocês planejaram essas rimas? Ah, não, elas são super naturais Vamos para o espaço Pegar esse palhaço Então eu vou fazer um bolão e combater um vilão Gravando Vamos entrar em ação e depois ver a gravação Vamos numa missão Pegar o mágico ladrão Olha, eu gostei dessa rima Ótima Vamos estourar um chiclete E voltar para as nossas calças Essa não rimou Não dá tempo para explicar Vamos mastigar com urgência Eu não sei a emergência Boa, Harry Valeu Ô, gente Hã? Parem com recordar rimas Por quê? Porque a chamada de emergência está vindo da buzigangas Ah, deve ser só o Jasper Recordando os crimes Exatamente A gente tem que ir lá Por quê? Ele deve ter entalado a cabeça em uma espreguiçadeira O quê? Ele deve ter entalado a cabeça em uma espreguiçadeira Eu ouvi o que falou, mas é ridículo O que foi que eu disse? Nossa Mandou bem Paguem, manés A gente não apostou Hein? Ah, ah, é Só me tirem dessa coisa Olha, ficou feio pra você Mas não é a coisa mais estranha que o Jasper fez Olha, isso é verdade Sou o Jasper Lembra de mim? Aham Se me der uma pinha dessas Eu lambo meu cotovelo O cabelo do horto não é super cheio Harry, olha Eu peguei a sua meia Tão lindo E aí, gatinha? Harry, eu tô atrasado Pode me levar à igreja Jogou gosto em mim Cueca do Capitão Man Vocês sabiam que eu nasci com 11 dedos, mas só 9 nos pés? O que foi? Achou que meu cabelo fosse naturalmente enrolado? Tá bom Chega do Jasper fazendo coisas estranhas Eu quero ouvir mais sobre as coisas que faziam Antes de eu descobrir que são Capitão Man e o Kid Danger Quanto tempo você tem, Piper? Tem muita coisa sobre nós que você não sabe Nós? É, nós Eu sei o segredo do Henry há anos Olha o cara Pegou o bom de andando, não sabe de muita coisa Tipo o quê, hein? O quê? Eu, Harry Hart Eu, Harry Hart Prometo ser um ótimo assistente para o Capitão Man Nossa Qual eu? Fui obrigado Você tem talento Sim, sim, contratada Tá legal, tá legal, já chega Muito show Eu era jovem quando comecei É Contratou uma criança como ajudante É É muita irresponsabilidade É Enfim Parece que vocês dois perderam muita coisa Vocês perderam muitas coisas legais também Improvável Valeu Ok Perderam? Piper e eu passamos muito tempo juntos antes de descobrirmos o segredo Solta Você é tão má Você me entendeu errado, amigo Não Deixa que eu cuido disso Eu não sei Lápide, lápide O que é lápide? Jaspi Tipo assim Engraçado Eu vou reconhecer É claro que vai Não abusa Tá legal Eu achei engraçado Caramba, Schwartz Olá Você tava aí todo esse tempo? Eu não sei Ótimo disfarce Obrigado Já fiz alguns melhores esses anos Todos tivemos Não tô curtindo esse disfarce, Ray Se não eu vou jogar a sua mãe numa caçamba de lixo Ai meu Deus, que cabelo é esse? Isso não está bom Pode me chamar de Kid Danger É, pula o prazer a ajudar Peraí meus caroços vermelhos por todo o corpo Eu sou uma lagosta de torcida Ah sim, eu sou o Harry Harry Hart Olá, Harry Oi Viner schnitzel É isso, irmão Peraí, galera Eu tinha que ajudar a Charlotte com o trabalho de ciências Ela tá me esperando na minha casa E a sua mãe tá lá? Hum? E a sua mãe tá lá? Aí, esse hum me faz ir toda vez Toda vez? Fazemos muito isso? Ih, o meu quebra-cabeça Ih, o meu quebra-cabeça É uma dieta líquida É uma dieta líquida Que bobagem Que bobagem O importante são os Tunays Tunays Qual é o seu problema, cara? Hum? Qual é o seu problema, cara? Não consegue fazer, cara? Hum? Não consegue fazer, cara? Tente olhar no Rombler Hã? Tente olhar no Rombler Um peixinho ensabuado Hum? Um peixinho ensabuado Então tá Tem razão Fazemos muito isso Caramba Tem 42 ligações perdidas da Charlotte Deve tá irritada Não A Charlotte nunca se zanga Tá brincando? Por quê? Charlotte O quê? O quê? O quê? Por quê? Por quê? Porcaria Porcaria É essa a olhada Repete comigo Nunca mande uma mulher Se acalmar Entendeu? Entendido Você não tá ajudando Vou arranhar você E morder seu pincoso Sai fora daqui Cabeça do Jasper Ah, é? Cinco minutos Ah, qual é? Calote Você Uau Ela se zanga a beça Não dá pra preocupar Ah, eu acho que ela se irritou Agora também, escuta Onde você está? É, tá zangado Eu vou embora Vamos, vamos, vamos Vamos Chegamos, chegamos Desculpa, foi mal Onde vocês estavam? Trabalhando A gente se distraiu E por alguma razão A gente tá relembrando Das coisas hoje Ah, e a sua mãe tá aí? Cara, qual o seu lance Com a minha mãe? Eu não tenho lance Pela sua mãe O que tá falando? Ah, tá na casa, chef Você sempre pergunta por ela Quem é essa? Minha mãe Legal Acho que nós dois concordamos Que sua mãe é linda O quê? Olá, senhora Hart Oi Por que tá aqui? Para proteger a sua mãe E a mim É, claro Isso Os espíritos com certeza Querem que você faça Uma massagem na minha mão Fascinante Ela é uma mulher bem em casa Olha, eu acho que você parece Muito nova pra ser mãe de alguém Ah, para com isso É, para Põe no lugar Tá legal Tá bom Então vamos Seguir em frente Onde arrumou esse sinalizador? Ei Dá aqui Não Dá aqui Tá legal Eu preciso que alguém me filme Fazendo minha experiência científica agora Por que na cozinha do Henry? É, por que não tá na sua cozinha? É, acham ótimo Sério, gente Vocês puseram o mesmo fogo na minha casa? Você acha que faria uma coisa dessa? Relaxa É, claro que não Assim, só na cozinha A cozinha é parte da casa Como é que vocês puseram fogo na minha cozinha? E pelo menos tentaram apagar? É claro É claro que tentamos Mas conhece o ditado Combater fogo com fogo? Pois é, isso não funciona Verdade Agora, alguém por favor Filma minha experiência científica Antes que seja tarde demais Tarde demais pra quê? Está prestes a explodir Alguém pode filmar eu Completando a minha experiência Antes que exploda? Henry, faz você Vamos lá Em 3, 2, 1 Aí falando em explosões Ah, é verdade Não, não Quantas vezes já chegamos perto da explosão? Não, pera, 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 pera Não, pera, pera Não, pera, pera A destruição da cadena nem ativada Explode O que é aquilo? Não, pera, 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 pera Atenção aqui, Jack e Chris Corra O que é aquilo? Não sei, mas vou abrir agora Para que essa corrente? Aí, Piper, seu telefone está no chão Ah, meu sapinho Vai devagar O que é que eu falo? Corra Corra Ai, não É verdade É legal, já chega de recordação Podemos, por favor, voltar à minha experiência científica antes que exploda? Tá bem Aí Oi Passamos mesmo por muita coisa juntos, né? É Ah, fala sério É Eu preciso de ajuda E algum dia Alguém vai precisar assumir o meu lugar Tipo eu? Kid Que direito tenho de te levar comigo e te expor a todo tipo de situação perigosa Ai, eu queria um trabalho e você queria um ajudante Eu sei, mas Talvez seja muito arriscado Pocaria de bola de canhão Você destruiu meu amigo Eu não quero que você me abrace só porque eu falei que quero um abraço Eu quero que seja porque você quer me abraçar quando for sua ideia E não porque eu tive que pedir Eu tô com muito medo da batalha com o Franquiri Já vencemos centenas de vilões Mas é diferente Isso é pessoal Ei, Haka, o que tá fazendo? Para O que foi? Você apontou pra bochecha Eu não queria que beijasse Eu queria que desse um soco O que Harry Hart acaba e o Kid Danger começa É que Valeu por me ouvir Oh, 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 o que é isso? Ah, eu tô acordado Abraço? É, tá bem O que aconteceu? Eu trouxe todos vocês pra cá enquanto estavam recortando Por quê? Porque minha experiência científica estava prestes a... Explodir Eita Valeu por explodir minha cozinha É, obrigada Olha só, eu tentei fazer alguém filmar antes, mas... O que é? A explosão da experiência científica da Charlotte acabou de me dar uma ideia E qual é? Podemos ir a uma dimensão paralela e pegar outra cozinha pro Harry? Não vejo por que não Que irado Ótima ideia Mas primeiro Pode achar uma dimensão onde atores estejam Tipo, tentando se passar por nós? É, mas que eles errem as falas às vezes É Ou tem outras falhas engraçadas e inesperadas Tipo isso Tá falando tipo, erro de gravação? Isso Pode achar uma dimensão de erros de gravação? Não vejo por que não É A mesa tá pronta É ele quem monta Comeremos essa sopa de ponta É hora de almoçar Almoçar Desculpa Isso não tá legal Agora tá bom Eu, Harry Hart Prometo que nunca, nunca, nunca contarei a ninguém Que eu sou o assistente secreto do Capitão Mena Nunca, nunca revelarei que eu sou o secreto Não, não, não Não, não, não Ai, Jash, o quê? O quê? Shhh E? Corta Ah, 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 ah Ah, ah Pum Ah 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 Eu tô bem Ah 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 Isso é clássico Ah 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 Chamada de emergência E daí Prefiro ficar aqui vendo os erros Eu também Eu também Eles são hilários É É Um dia Quando estiveram limpando minha piscina Porque se deram aula nessa prova de matemática E foram expulsos da escola É E foram expulsos da escolha De novo Ah Hora do chiclete Oi Porcaria. É, assim acho que não vai dar certo, Charlotte. E tem um monte de celebridades legais que dizem que o glúten faz mal. E o glúten sabe de tudo. Tudo bem. Eu não quero... Eu não quero usar... Não quero usar essa sopa. O que deu em você, Henry? Precisa de remédio? Qual é? Corta. O que que deu errado? Tô achando que quebrou, porque tô sentindo uma coisa descendo pelas minhas costas. Desliga o microfone pro Ray, o Ray. O que você tá falando? Eu vou dizer do que eu tô falando. Você me estiu esse... Eu vou dizer do que eu tô falando. Tá fazendo piada, né? E é uma piada muito engraçada. Manda pra cá e eu ficarei feliz e... Eu ficarei feliz e... Bateu na boca dele. Tão ouvindo? É o borborinho dos produtores dizendo... Valeu, mas vamos fazer de novo? Porque vai ser hilário. Versão Brasileira Áudio News E é o borrinho dos produtores. I never thought that it'd be so simple, but I found a way, I found a way If you open up your mind It's gonna take some time to realize But if you look inside, I'm sure you'll find Over your shoulder, you know that I told you I'll always be picking you up when you're down So just turn around